Neste último final de semana foi realizada uma grande mobilização para o recolhimento de lixo no Jardim Franciscina e região, para tentar conter o avanço da dengue. A população foi orientada a levar seu lixo a um ponto de coleta. Vários caminhões e maquinários estiveram em pontos de descarte irregular de lixo e fizeram a limpeza. Nós tivemos no sábado, dia D, nós denominamos o sábado como esse dia, mas a nossa equipe estava trabalhando já a semana inteira naqueles bairros. Então, a nossa equipe recolheu em torno de 1.200 quilos de lixo, deram quatro caminhões e meio de recolhimento, de coisas que foram levadas do bairro. E a população nos trouxe das suas residências 300 quilos. Então, foi uma ação de sucesso. Nós não fizemos as premiações ainda, porque a nossa intenção não era pesar no sábado, mas como as pessoas continuaram levando, a gente fez hoje a somatória final e estaremos presenteando as pessoas vencedoras durante essa semana. Tudo isso para incentivar que o pessoal tire o lixo da casa mesmo, para evitar a proliferação de dengue. Exatamente. Nós estamos em um período crítico, muitos atendimentos, muitos mesmo, de atendimentos diários. Esse sábado, no nosso pronto atendimento, foram atendidas 602 pessoas. Então, precisamos nos conscientizar. Nos bairros do Aida, Franceschini, Perazolo e o Tominagatami, nós já aplicamos veneno três vezes. Aí, uma equipe está terminando o veneno no Nobre, tivemos uma ação no Água Verde e no Roland Garden, que ainda está ocorrendo, e daí a equipe que terminou, o do Tome, do Aida, está indo para o Jardim do Café e o Horácio Cabral, que é uma área também que a gente está tendo bastante casos positivos. A nossa equipe esteve ali no Franceschini, né? A situação ali de lixo em alguns terrenos ali é muito lixo mesmo, né? Que o pessoal descarta ali. A população tem que evitar fazer isso também. Nós precisamos, porque senão a gente vai e recolhe, e daí logo tem um criador novamente. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, passa o fumacê, passa o fumacê. A gente já solicitou o fumacê. Só que se eu faço a passagem do veneno e a fêmea botou um ovo lá e se tornou um criador, porque tinha lixo, ele vai se proliferar de novo. E daí é esse mosquito que vai se tornar resistente ao veneno. Então não adianta a gente passar veneno se a nossa parte de limpeza não for realizada. É uma atitude em vão. Tem muitos bairros que já estão na programação aí, né, Erika, que vai receber já esse trabalho de limpeza, né? Talvez até o fumacê, né? A gente tem recebendo bastante reclamação também no Monte Carlo. Ali também está na lista? Todos os bairros, eles entram na nossa lista, mas como que a gente define a prioridade? Pelo índice de número de notificações e positividade. Então às vezes no bairro tem um número significativo de mosquitos, mas eles não estão contaminados. Então não tem casos positivos. Então a gente sempre vai trabalhar primeiro aonde eu tenho casos positivos. Então a população que vê algum lixo espalhado ali em algum terreno, pode denunciar também? Pode, pode denunciar. A gente tem um número específico na Secretaria de Meio Ambiente para esse fim com relação ao mato alto, mas nós também recebemos as denúncias na Vigilância Sanitária por meio do número 39061126. E daí como a Prefeitura tem um horário comercial a partir do meio-dia, a gente pede que as ligações sejam concentradas no meio-dia às 18, porque antes desse horário, às vezes os técnicos estão fazendo vistoria em estabelecimentos. E aquela pessoa que viu alguém descartando, né? Tem como ela talvez tirar uma foto para fazer essa denúncia também? Hoje a gente tem multa, né? Para proprietário de terreno, para descarte irregular de lixo, mas é muito difícil você encontrar exatamente a pessoa que fez, porque daí para comprovar tem toda a questão de investigação, inquérito. Então eu acho que hoje, por mais que as pessoas falam multa, a multa já existe, mas por mais que alguém seja multado, aquela multa não recupera a pessoa da minha família que adoeceu ou que foi perdida por uma situação de dengue. Então nós precisamos entender que esse lugar, que essa limpeza, que esse município é nosso, né? Que somos munícipes aqui, que residimos aqui. Ah, então não é na minha casa, mas eu estou vendo um lixo ali, eu tenho condição, vou recolher, vou descartar corretamente, mesmo que não fui eu que joguei isso, é saúde. Eu sempre ouvi uma frase e nunca mais a esqueci. Aquele lixo que eu recolhi pode ser uma vida que eu estou salvando, que não vai ser contaminada com a dengue.